Música Então, por gentileza, abra a Bíblia de você lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12, deixa abertinho aí, capítulo 12, versículo 1 e 2 Deixa bem abertinho aí Cada ano, ao fim do ano, no dia 31 de dezembro de cada ano Nós temos uma corrida muito famosa no Brasil, que acontece lá em São Paulo A corrida de São Silvestre Eu, quando era criança, pensava que era o Silvestre aqui do Rio de Janeiro Mas não, é lá de São Paulo É uma corrida de 15 quilômetros É uma corrida internacional Porque vem vários corredores de outras regiões, principalmente da África Eles vêm, são corredores que são renomados E vêm aqui lutar para tirar de nós o prêmio Já pensou? Pessoas vêm de longe para tirar o prêmio Ou concorrer com o prêmio aqui da São Silvestre Você já consegue imaginar a cena, né? Não sei se você já assistiu, mas eu já assisti várias vezes Ali estão, a primeira bateria são dos corredores profissionais Os que se inscreveram São aqueles que já têm várias corridas ganhas Ou estão ali desenvolvendo uma corrida profissional E o segundo pelotão É a maioria, é um grande número de pessoas Eles ficam 10 metros, se não me engano lá Mas a cena é o seguinte O juiz da prova, o promotor da prova Ele chega diante daquele grupo de pessoas Eles estão ali com o coração batendo forte Com os músculos tenso Porque vai chegar um momento Que o promotor da prova irá dizer Corredores, tomem seus lugares Ele então dá uma pausa E então com aquela pausa Ele fala Preparar Primeiro ele falava Vamos lá, né? Mas agora eles dão um sinal lá Com uma arma de festinho Algumas vezes são uma própria buzina E ó, dá uma disparada Infelizmente, muitas dessas corridas, né? Os quenianos têm tirado de nós A vitória Eles correm muito, né? Mas no contexto, particularmente falando Numa corrida, é muito bom É muito importante O como a pessoa vai dar a largada O início da corrida Ali diz que no início da corrida Já vai dizer para que lado vai ser o resultado final Se bem que muitas vezes, lá no final As coisas se invertem, né? Mas, entrando aqui para Voltando aqui para o assunto das corridas A questão é que muitos correm E apenas um leva o prêmio, né? Um prêmio em dinheiro Às vezes é um carro Algumas coisas desse jeito Mas o assunto de corrida, né? O assunto de corrida De coisas olimpíadas, assim Esses desafios São muito antigos As olimpíadas são muito antigas No mundo antigo, bíblico, né? Paulo foi um escritor de vários livros Paulo pegou emprestado Essa cena, esse ato de correr Para que no livro de Hebreus Capítulo 11 Onde eu pedi para que você Capítulo 12, né? Que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia Também vou me localizar nele Hebreus capítulo 12 Paulo, ele fala da corrida Corrida da fé E ele com essa experiência Ele e outras pessoas Sabiam como era importante Você pegar algo Que é comum na sociedade Algo que era comum ali Na cultura Para fazer uma aplicação O próprio Jesus fazia isso De maneira de parábolas, né? Mas Paulo pegou aqui uma cena E ele então utilizou Essa figura de linguagem Essa figura A competição ali Para mostrar Como que é a jornada cristã Como que é o desenvolvimento Do papel cristão Então com sua Bíblia aberta Já pegou sua Bíblia? Já abriu seu smartphone? Está assistindo ao smartphone? Então pega a Bíblia Tá? Não deixe de abrir o smartphone não Vamos lá Hebreus 12, versículo 1 Até o versículo 2 Portanto também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos De tom do penso e do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente Para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria Que lhe estava proposto Ele suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está assentado A destra do trono de Deus Então nós vemos aqui Que Paulo pega emprestado O exemplo de uma corrida E o que tem uma corrida? A corrida ela tem ali A pista Foi determinada para correr Na corrida tem um alvo Que é a recompensa final Toda corrida tem regras Na corrida tem os competidores Tem os espectadores Que estão arquibancados Ou se não ficam na lateral Assim da pista Onde eles irão passar E no final tem o prêmio Mas Para nós cristãos Para você que está Aqui Tirou esse momento Para estudar a Bíblia conosco Eu digo para vocês Que nós iniciamos Eu iniciei minha jornada espiritual Eu comecei minha corrida espiritual E você também Você que aceitou Jesus Como seu salvador Você iniciou sua jornada espiritual Quando você foi batizado Ali você Se apaixonou com Jesus Você falou Olha agora eu quero Continuar minha vida Com Jesus Sabe A corrida Essa corrida espiritual Ela é igual para todo mundo Ninguém tem mais vantagem Do que o outro Não é uma corrida de velocidade É uma corrida de resistência Quer dizer Você começou aqui Você tem que sair lá no final Mas alguns chegam até a dizer Que para algumas pessoas Essa corrida é uma corrida de Provação É uma corrida de obstáculos Porque Você já percebeu Quantos desafios você tem? Você já percebeu Quantos desafios você já enfrentou Nessa corrida Desde o dia que você Decidiu aceitar Jesus Como seu salvador Aquele que morreu por você E que vai voltar Para te levar para o céu Realmente São muitos desafios E Para as pessoas que entram Nessa corrida espiritual Realmente você tem um inimigo O inimigo de Jesus Cristo Também é seu inimigo Ele vai fazer de tudo Criando barreiras Para que você não alcance A meta final Da sua Da sua jornada espiritual Existem duas coisas Na corrida espiritual Que é importante Né? A corrida Essa corrida espiritual Tem regras Tudo tem regras Em todo lugar Deve ter regras No céu tem regras Aqui tem regras Na sua casa Deve ter regras Se não tiver Você já sabe o que vai acontecer Na verdade? Então Precisa ir ter regras Falando nisso Na década de 90 Aconteceu um fato Lá na Maratona de Nova York É uma maratona De 42 quilômetros E então Os competidores A liderança Da Administração Da Maratona Percebeu Que alguns Estavam chegando Muito avançado No final Dos 42 quilômetros E foram observar Você acredita Que tinha uns Espertinhos Que quando dava A largada aqui Ele corria Para o metrô Para pegar O metrô Para chegar na frente Porque Os 42 quilômetros Tinha andado pelo menos 2 horas no quebradinho Eles estavam chegando Muito cedo Quebraram a regra E quando se quebra As regras Você está desclassificado Você entendeu? No caminho de Jesus Também tem regras Ele fala Cuidado dos pobres Necessitados Vem a mim Você que está cansado Tem muitas coisas E orientações Que aquele que entrou Na corrida cristã Deve prestar atenção Você não pode correr Para qualquer lugar Tem uma meta Tem uma forma De você chegar lá E o segundo ponto Para essa corrida espiritual Que é a jornada Espiritual Que você começou Com Cristo Chama-se Perseverança Imagine só Se você começa 10 minutos Ah Esse ano Eu não vou competir Mais não Nunca você vai conseguir Chegar lá Se você não Perseverar Sabe o que em Mateus 24 Verso 13 fala Aquele porém Que perseverar Até o fim Esse será Salvo É isso mesmo Que você falou Será salvo Havia um garotinho Melhor dizendo Um rapaz Que ele era Perito no patins Sabe Ele era Fazia umas Manobras E as pessoas Ficavam assim Rapaz Como que esse menino Novinho Já faz tantas manobras Assim Vou perguntar Chegaram para ele Como é que você Conseguiu ficar Perito Nas manobras E patins Ele falou Muito simples Todas as vezes Que eu caia Eu me levantava E fazia de novo Me preparava Para poder fazer De maneira correta Sabe Meus irmãos E amigos A perseverança Nos leva A perfeição Talvez eu esteja Falando com você Que muitas vezes Tem sido surpreendido Pelas tentações Pelo pecado Eu quero dizer para você Que Jesus pode te ajudar Você que em algum momento Ficou decepcionado Com o erro Que aconteceu Com você Ou em você Por outros Eu digo para você Você pode confiar Em Jesus Eu estou aqui Para dizer para você Que você tem Três motivos Que você deve Participar Dessa corrida espiritual Eu vou fazer uma aplicação Para você poder entender Três motivos Porque você deve Fazer Participar Dessa corrida Nós encontramos Aqui no livro De Hebreus Olha de novo Para o livro De Hebreus No capítulo 1 No finalzinho Capítulo 12 Versículo 1 No finalzinho dele Diz assim Corramos com perseverança A carreira Que nos está Proposta Quem propôs Essa carreira? Aqui está dizendo Paulo está falando Corramos com perseverança Essa carreira Que alguém propôs Para nós Eu vim aqui Eu vim aqui Te dizer Que a pessoa Que propôs Essa carreira Esse caminho espiritual Para você Essa jornada espiritual Para você Foi o próprio Deus Amém? Deus está Interessado em você Deus está preocupado Com as suas necessidades Com as suas lutas Então Ele falou o seguinte Olha Eu vou preparar Para José Para Maria Para Cláudia Para Amárcia Preparar para você Um caminho espiritual O próprio Deus Propôs esse caminho Para você Ele fez de tudo Para que a mensagem Chegasse em você Na sua família Quem sabe Aos seus pais Aos seus amigos E esses contaram Para você Segundo motivo Porque você deve Entrar nessa corrida Você que ainda não Entrou nessa coisa espiritual Ou você que está nela O segundo motivo Porque você Deve permanecer nela A segunda razão Que você deve correr Essa corrida espiritual Nós encontramos No capítulo 12 No versículo 1 Agora a primeira parte Olha só Portanto Também nós Visto que Temos a rodearmos Tão grande nuvem De testemunha Ele está Paulo está dizendo aqui O seguinte Olha Existiu Muitas pessoas Que já caminharam Essa jornada E existe ao nosso redor Pessoas que estão Andando por essa caminhada E eles sabem Que tem lutas Para eles Eles já passaram Por dificuldades Então você tem Muitas provas Você tem NN pessoas Que já andaram Por esse caminho Alguns já descansaram No pó da terra Outros são Exemplo para nós São motivação Para nós Na Bíblia Tem muitas pessoas A Bíblia tem Uma galeria De heróis da fé E começa essa galeria No capítulo 11 Aqui do livro de Hebreus Dizendo o seguinte Que Pensemos em Abel Abel ele Ele ofereceu a Deus O mais excelente Sacrifício Obediência Outro personagem Da Bíblia Nós vemos aqui Enoque Enoque andou com Deus O outro personagem Nós temos Abraão Abraão seguiu O mandado de Deus Paulo Ao ouvir o chamado De Deus Ele tornou-se agora Um evangelista E o que falado De Daniel Um jovem Quem sabe 15 a 17 anos ali Andando nos caminhos De Deus Pastor Eu sou do exemplo Só de homens Não Tem Débora Uda As filhas de Filipe E outras mulheres Que a Bíblia não registrou aqui Mas eu tenho certeza Que foram mulheres Que seguiram o caminho De Deus Foram exemplos Para você Não é verdade? Então São todos esses motivos Por que você deve Caminhar o caminho Que o Senhor Propôs para você O terceiro motivo E eu posso dizer Para você Que é o mais completo Por que você deve Seguir essa jornada É porque ela foi proposta Com alguém Inspirou Inspirado por uma pessoa Veja só Hebreus capítulo 12 Agora o verso 3 Lá embaixo Paulo já começa A falar o seguinte Olha Considerai Quer dizer Preste atenção Analise Considerai Pois atentamente Aquele que suportou Tamanha oposição Dos pecados Contra si mesmo Para que não fatigueis Desmaiando em vossas almas Paulo falou aqui O seguinte Olha Preste atenção Analise Põe na balança Se você seguir esse caminho Jesus já passou Por esse caminho Jesus também Andou pelo caminho Certo Um caminho de dificuldade Mas um caminho Que louvou a Deus Que trouxe honra E glórias a Deus Considerai aquele Que suportou Tamanha oposição Por causa dos seus pecados Por causa dos meus pecados Jesus suportou a cruz Para que eu não pudesse Para que eu não Precisasse mais padecer Da dor da cruz Jesus não desistiu da cruz Jesus não desistiu de você Então apelo para você Que caminhe Por essa jornada Que você já começou E se você ainda não começou Vem aceitar esse caminho Que Jesus te oferece E se você colocou o pé Nesse caminho Não olhe para trás Para trás não tem nada Para você Tem uma frase Que eu gravei aqui Separei para você A corrida cristã É dura Mas você vai chegar Na vitória final Você vai ser Dessidor Portanto Erguemos nossos olhos Para o horizonte E contemplemos Cristo Como nosso salvador Amém Amém É importante Você escolher a corrida É você que escolhe A corrida E não tem como você Correr duas corridas Não tem como você Correr a corrida Aqui agora De cem metros E no mesmo tempo Correr a corrida De quatrocentos metros Você tem que correr Uma corrida só Eu digo para você Você tem que escolher Andar no exército Do Jesus Não ande E não corra Não trilhe os caminhos Do inimigo de Jesus Sabe Espiritualmente Tem três tipos De corredores Tem três tipos De corredores Tem aqueles corredores Que eles vão lá Fazem inscrição Pega o número Costura na camisa Coloca o chip No tênis Agora é colocado Um chip no tênis Ele compra roupa De corrida E no dia da corrida Ele Senta no banco Fica em casa Assistindo a corrida Pelo sofá Sentado no sofá Esse grupo de pessoas São aqueles que Nunca iniciam Nunca iniciam A corrida com Deus Ele olha assim Mas é muito difícil Vale até a pena Fazer o estudo bíblico Com os adventistas Mas é muito difícil É muita coisa Tem que olhar demais Tem muitas regras Na Bíblia Eu vou falar para você Tem regras aqui Tem regras no céu Algumas pessoas Não seguem a Cristo Porque acham que a corrida Cristo é muito difícil E ele vai querer Atalhos Deixa eu contar uma coisa Para você Não tem atalhos Nos assuntos estrituais É uma corrida Certa Ela tem normas Aqui no livro de Hebreus Capítulo 12 versículo 1 Fala assim Temos a rodear Nos tão grande Número de testemunha Desembaraçando-nos Do peso do pecado Que tenazmente Nos assedia Eu quero fazer um apelo Para você Deixa o embaraço Do pecado Tem te impedido A seguir Jesus De maneira livre Se você começou Essa jornada Não Deixe de insistir Por esse caminho Algumas pessoas Iniciam a corrida E depois Com algum tempo Eles Perdem o objetivo Na sua vida Eu digo para você Vale a pena Seguir a Jesus Cristo Vale a pena Estar com Ele Nem sempre Um sonho Interrompido É um sonho Derrotado As vezes Se você falhou Você já sabe Aonde Aonde você falhou Você pode evitar Aquele caminho Você já sabe Uma maneira igual Como errar o caminho Então você evite Aquele caminho Muitas pessoas Não querem entrar No caminho espiritual Na jornada cristã Porque foi decepcionado No passado Com um cristão Com mau testemunho Um cristão Que não te representou Bem a palavra de Deus Ou até mesmo Uma experiência Que você teve com Deus Não deu certo E agora você tem Medo de voltar Para experimentar A mensagem de novo Existe também Aquelas pessoas Que iniciam A corrida Mas não terminam Eles aceitam A proposta Olha ali O perímetro O trajeto Que vai ser feito Vê o clima Tal Começam a corrida Mas não terminam E vou falar Para você Espiritualmente Também Tem pessoas Que já iniciaram Dessa congregação Aqui mesmo É familiar teu Ou mesmo Você está me ouvindo agora Iniciou a jornada Cristã Mas não terminou São corredores Que começam Bem a corrida Mas logo desanimam A Bíblia Traz alguns exemplos Terríveis Sabe Judas 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 começou A corrida com Deus Mas Satanás Colocou no coração dele Trocar Jesus Por 30 moedas 30 moedas A esposa De Ló Ela Desenvolveu A vida espiritual Com Ló Teve as filhas Com Ló Morou na cidade Com Ló Fugiu da cidade Com Ló Mas ela olhou Para trás Quem sabe Ficou olhando Ai meu sofá Minha geladeira O que eu vou fazer Gente Ficou para trás Olhou para trás Começou a jornada Mas não terminou E eu te pergunto E você Está pensando Em desistir Dessa jornada Com Deus Está pensando Em quem sabe Devido As suas quedas Seus problemas Ou uma proposta Indecente Ou até mesmo Uma proposta Boa Desistindo Do caminho De Deus Começou E não vai terminar Tem alguma coisa Com valor Ou sem valor Que está roubando A sua atenção De Deus De estar com Jesus Eu falo para você Abandone Essa proposta Aceita A proposta De Jesus De entrar Nessa jornada Essa jornada Espiritual Com Jesus E chegar Lá no final Na canão celestial Amém Vale a pena Estar com Ele Sabe Tem um texto No livro de Isaías Capítulo 30 Verso 21 Isaías 30 Verso 21 Isaías 30 Verso 21 Fala assim Quando te desviares Para a direita E quando te desviares Para a esquerda Os teus ouvidos Ouvirão atrás de ti Uma palavra Dizendo Este é o caminho Andai por ele Amém Sabe o que esse texto Me diz Você nessa tua jornada Não está sozinho Ah Senhor Mas não estou ouvindo A palavra de Deus Não estou sentindo O toque de Deus Não estou sentindo Deus aqui Fique tranquilo Deus falou Que estaria contigo Mas não garantiu Que você sentiria Que Ele estaria contigo Ele afirmou Eis que estou Estou convosco Todos os dias Até o final Até a consumação Do século Crê nisso? Pode confiar nisso Uma coisa que tem feito As pessoas Começarem a jornada E não terminar São as distrações Isso é terrível Isso é terrível Corredor correndo Corredor está aqui No ritmo ali E as pessoas começam A xingar ali Tirando foco Jogando Bolhas de água Para que ele possa Perder a O foco E o seu A preferência Da pessoa passar Aqui correndo Sabe Satanás Tem colocado Em muitas pessoas Essa Essa desatenção Essa distração E eu penso Eu vejo E eu entendi Que muitas das distrações Hoje são O Deus do entretenimento Você está entendendo O que estou te falando? Existe tanta opção Hoje É net É isso É tanta coisa É nosso celular É a facilidade De ir ao shopping É a facilidade De hoje comprar Passagem E viajar É o lanchinho Da noite É o churrasquinho Da esquina Tem tanta coisa A reunião da família Que você não tem tempo Para o próprio Deus E você está saindo Do caminho Satanás criou Distrações E o pior De todas Essas distrações É o gosto Pelas coisas mundanas Sabe o que a Bíblia Fala em João Capítulo 2 Verso 15 Eu vou ler para você Não ameis o mundo Nem as coisas Que há no mundo Se alguém ama O mundo O amor do Pai Não está Nele Por favor Se você tem alguma Paixão pelas coisas Do mundo Pede para Jesus Limpar o teu coraçãozinho O outro texto De Tiago Capítulo 4 Verso 4 Fala assim Infiéis Não compreendeis Que a amizade do mundo É inimiga de Deus Aquele pois Que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo De Deus E vou dizer para você Satanás está Do lado da pista Da tua vida Querendo tirar A tua atenção Fique atento Fique alerta Porque ele vai fazer De tudo Para que você possa Se você iniciou a corrida Não terminar Mas como falei para você Que na jornada espiritual Tem três tipos de corredores Aquele que não começa Aquele que começa E não termina Mas tem aquele Que começa E termina Amém Aquele que Começa a corrida E vai até o fim Filipenses Capítulo 3 Vamos comigo lá Filipenses Capítulo 3 Verso 13 e 14 Filipenses 3 Verso 13 e 14 Paulo Mandou uma carta Para os irmãos de Filipos Dizendo o seguinte Irmãos Quanto a mim Quanto a mim Não julgo A bê-lo alcançado Mas uma coisa Eu faço Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para os que Diante de mim Estão Prossigo para o alvo Para o prêmio Da soberana Vocação em Deus Em Cristo Jesus Amém Paulo disse o seguinte Olha Eu vou Eu comecei E não vou Desistir não Esquecendo tudo Que foi para trás Bom e ruim Se aquilo vai atrapalhar A minha jornada Não quero mais Não vai mexer mais No meu coração Na Olimpíada De 1992 Né A Olimpíada Mundial Havia um Corredor Muito famoso É o Dereck Dereck Hedman Ele havia ganhado Já Um campeonato De 400 metros Ele havia ganhado Também Ele era medalhista No campeonato mundial No campeonato europeu E ele estava ali Como corredor Da Inglaterra Ele era o favorito No mundo Dereck era um Homem bala Dos nossos dias Que eu posso dizer Ele já tinha ganhado Todas as corridas No momento ali Então chegou o dia Da corrida De De 400 metros Ele estava ali pronto Né Dando aqueles piquezinhos Aquela corredinha Manteu o músculo É Arejado com sangue Bastante animado Se posicionou Dereck havia Treinado muitas vezes Ele conhecia Aquele Ele sabia A arrancada Que ele tinha A dar A curva Que ele tinha Que fazer O ângulo Que ele tinha Que fazer Para sair Lá na frente No primeiro lugar E então Ele estava ali Preparado Se posicionou E o juiz Deu a largada Dereck Já deu a primeira Arrancada E já saiu na frente Conseguindo Já Se você já assistiu Esse vídeo De Dereck Rei de monte Ele dando assim Virando a curva Assim Já deixando As pessoas Para trás Mas De repente Depois de andar Ali De 200 Faltando 250 metros Quer dizer Ele tinha corrido Já 150 metros O músculo Posterior da coxa Dele Rompeu E ele Dá um golpe Começa com uma perna Só E cai ao chão Nesse momento A equipe Nesse momento A equipe Médica Dele Desce Para poder dar O suporte Ele Não 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 quero Não quero Dereck Começa a chorar Ali no chão E em dado momento Ele se levanta E começa agora Correr com uma perna Só Apoiando só o pé Direito No chão Um pouquinho Ali Com muita dor Você via na face dele Muita dor ali Dereck correndo De repente Lá do alto Desce um senhor Camisa branca Com a foto de Dereck Com um bonezinho Ali E falou Filho Você não precisa Correr não Não precisa correr não Ele falou Pai Eu comecei Quero terminar Essa corrida O pai falou Então Eu vou com você Eu te ajudo Você entendeu Na corrida cristã Você tem A certeza Que Deus Estará com você Deus é seu pai Se você se machucar Se você se cair Você cair Se você não tiver mais força Algo te enganou Te rompeu A sua força espiritual Deus Virá Para poder te ajudar Ele enviará Um anjo mais poderoso Do céu Para te levantar E você continuar E você continuar A tua jornada Porque você tem Que estar pronto Até a volta de Cristo Irmão Tem que se organizar Para esse grandioso dia Você não precisa Fazer isso sozinho Porque Deus está com você Ele está pronto A te ajudar Sabe O prêmio Que nós corremos É o prêmio da salvação Coríntios capítulo 9 Verso 25 Fala assim Todo atleta Em tudo se domina Presta atenção Em tudo se domina Aqueles para alcançar Uma coroa Corruptível Mas nós Uma coroa Incorruptível Quanto tempo você está correndo Essa corrida cristã Dá a impressão Que não tem fim Dá a impressão Que a fita de chegada Sempre está longe Você corre Sempre está longe Não é verdade Você foi batizado Há 5, 10, 15 25 anos atrás Mas vou falar uma coisa Para você O anjo do Senhor A campo está correndo Com você Jesus estará com você E Ele falou Eis que estou convosco Todos os dias Porque você precisa Se dominar Porque você vai alcançar Uma coroa incorruptível No período Da inquisição No período Em que Os que amavam A Bíblia Defendiam as coisas De Deus Eram perseguidos Um certo jovem Foi preso E as autoridades Forçaram Que Ele Desistisse Da fé Forçavam Fizeram pressão Que Ele desistisse E Ele não desistiu Da fé Ele não retratou Jesus Porque Ele havia Entrado Na corrida espiritual Então Aquela diretoria Aquela liderança Lá Os governantes Decidiram Executá-lo Marcaram o dia Da sua execução Tal dia Logo após O amanhecer Aquele jovem Passou a noite Não tinha cadeira Não tinha mesa Não tinha cama Era apenas Pedra E chão E aquele jovem Sabendo que na manhã Seguinte Ele seria executado Ele queria deixar Uma mensagem Para outras pessoas Que poderiam passar Por ali Então Ele Morde o seu próprio corpo Com um dedo Ele Molha com sangue E escreve na parede Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa Da vida Quer ser um vitorioso Com Cristo Jesus Ser fiel A mensagem Que você aprendeu Na Santa Bíblia Nesse Deus Que não te abandona E que falou Você não está sozinho não Eu estou com você Aceita você A companhia De Jesus Cristo Aceita você A companhia De Deus A seu lado Nos momentos Pode falar com Ele Ele vai te atender Ele vai enviar Uma pessoa Uma mensagem Uma música Ele vai te atender Ele vai te ouvir Posso ouvir a sua mão Dizendo Senhor eu quero Continuar nessa jornada Aqui Senhor eu quero Andar nesse caminho E Andar E nunca mais Olhar para trás Amém Que Deus te abençoe Porque você Aceitou Permanecer Nesse caminho E para você Que não entrou Nesse caminho Espiritual Aceita Jesus Como seu Salvador Você terá Esse suporte Espiritual Você terá Uma irmandade Que estará andando Com você Você terá pessoas Que estarão lutando As mesmas lutas Juntamente com você E no final Nós nos descansaremos Na fita final Na presença de Deus Existem promessas Maravilhosas Que diz o seguinte Ao que vencer Não sofrerá Dando a segunda morte Ao vitorioso Será vestido De vestes brancas Ao vitorioso Não será arriscado Seu nome Do livro da vida Será apresentado Diante do pai Dos anjos São muitas promessas Que existem Para aquele que vencer Mas você já se decidiu Andar com Jesus Cristo Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Que esteja ao teu lado Que Ele em todo momento Da sua vida Possa te fazer lembrar Assim como o texto Diz de Isaías 30, 21 Esse é o caminho Andai por Ele E chegue na reta final Amém?